Mas amanhã também deveríamos votar aqui, senador Mozarildo, a PEC que acaba com o voto secreto. Já votamos em primeiro turno, o senador Hollenberg, que acompanha, o senador Requião, ambos também, acompanham com profundidade e defenderam aqui com muita competência o fim do voto secreto. Proposta que eu venho brigando também há 30 anos, porque não entendo como é que o parlamento possa ainda votar secretamente. Cada um tem que votar de forma transparente. A população tem o direito de saber qual é o voto de cada deputado, de cada senador, em todas as situações. Mas eu diria, e aí me preocupei muito, senador Mozarildo, principalmente no tal veto. O veto é um absurdo, absurdo. É não querer ver. Eu sempre dou dados inúmeros e já acompanhei aqui a votação de mais de 5 mil vetos. Praticamente todos foram mantidos, mas não preciso nem voltar lá. Vamos pegar só o desse ano, então, que está mais recente na cabeça de cada um. Até na semana passada houve aí uma dúzia de vetos, nenhum foi derrubado. Então, quando o voto é aberto, se vota de uma forma. No voto secreto, aí de forma escondida, se vota de outra forma. Não dá, não dá. Se o próprio executivo admite, porque a posição do executivo é acabar com o voto secreto também, o próprio executivo admite que é uma política de faz de conta. Faz de conta que eu voto, mas eu não voto. Porque no voto aberto eu voto de uma forma, e no voto secreto eu nego tudo que eu votei. Aí não dá, não dá. Não dá mesmo, eu chego a dizer que quem defende o voto fechado, o voto na escuridão, o voto na sombra, o voto escondido, é porque não quer assumir as suas posições. E tem que assumir, por amor de Deus. Se nós somos chamados homens e mulheres públicos, públicos. Nós temos que expressar no voto a nossa opinião sobre qualquer tema. Ouvir na tribuna, como eu estou ouvindo nesse momento, o senador Requião já veio, o senador Mozario já veio, o senador Rollemberg já veio. Uma parte, a vossa excelência. O vossa excelência fez na última sessão um discurso histórico sobre esse tema. Senador, acho que de uma forma bem clara, o voto secreto esconde o mau hálito do parlamento. O voto secreto é uma espécie de um bafômetro. Quem não quer o voto aberto é porque está em infração. Quer esconder o seu alcoolismo político. A sua submissão a interesses de patrocinadores. E eu acho muito difícil a gente aprovar o voto aberto amanhã. O PSDB fez sua questão a favor do voto secreto. E nós vamos ter dificuldade de manter, principalmente, as emendas. Mas é uma característica do Congresso Nacional. É uma realidade. E para mudar uma realidade, nós precisamos reconhecê-la. E essa mudança, que provavelmente não acontecerá amanhã, pode acontecer nas próximas eleições. O voto secreto esconde o mau hálito dos parlamentos. Muito bem, senador Requião. Vossa excelência, no seu discurso, tem muita criatividade. E vossa excelência descreveu aí exatamente o que é esse maldito voto secreto. E, consequentemente, com o seu a parte, eu dou por encerrado o meu discurso. E vou rezar, vou torcer, vou fazer oração essa noite, para que a luz lá do universo jogue uma energia positiva sobre essa casa. E amanhã a gente acabe com o voto secreto, dependendo de mim, naturalmente, em todas as situações. Era isso. Obrigado, senhor presidente.